E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui o Ander Martins começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Curtindo Scooter. Hoje consegui separar um tempinho aqui para responder a um vídeo, a solicitação de um vídeo bem antigo aí, que é do Carlos Vieira, aí de, se me engano, de BH, ele é de Minas Gerais. Ele tem um Yamaha Nel e a gente estava conversando bastante e tal, ele está interessado em trocar anel pela Elite, aí estava com dúvidas com relação ao espaço embaixo do banco e tal. E um teste que ele queria muito, que a gente fizesse, era o teste do capacete. Então, eu vim fazer esse teste aqui hoje. Hoje eu estou aqui com dois capacetes aqui. Eu tenho esse modelo simples aqui da ProTorque, que é o que eu estava utilizando antes. E eu tenho esse outro modelo aqui, ambos são 58, são tamanho 58. Esse aqui é um F21 da Pels. É um capacete que eu gosto muito, ele tem um design bem diferenciado. Essa versão nova dele agora está bem mais confortável também. Eu já adaptei, já trouxe a câmera para esse aqui também, que é muito normalmente o que eu vou utilizar agora. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que fica o encaixe deles aqui dentro do espaço embaixo do banco. Olha só, vou testar primeiro da ProTorque aqui, ele é 58, certo? Eu vou pegar uma outra tomada, deixa eu colocar isso aqui. Olha, mas só mostrando desse ângulo, eu vou tentar mostrar dos dois. Você vem aqui e coloca perfeitamente. E fechou, coube. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui é o capacete 58. Vou mostrar aqui para vocês, abrir o espaço embaixo do banco aqui. Vou abrir aqui, ó. Então, daqui para cá, é o espaço que pertence ao tanque de combustível. Ele tem uma área aqui, né, para caso vaze um pouco na hora que estiver abastecendo. Ele tem uma vazão ali e ele vai pingar lá no chão, sem encostar em nada na moto. Ele já leva direto. Você pode jogar um pouquinho de água aqui, devagarzinho, para fazer a limpeza aqui do resíduo de gasolina também. Olha, o espaço que tem embaixo do banco é esse aqui. Ele vem com esse kitzinho de chave. O pessoal falou que antigamente a Honda mandava mais coisas. Vou mostrar o que tem aqui no kitzinho. É só isso aqui que tem, pessoal. Chavezinho aqui para você encaixar uma na outra e fazer a adaptação aqui. Deixa eu fechar aqui. Tem um espacinho aqui para encaixar ela. Então, vamos lá encaixar o capacete aqui, ó. Número 58. Ele desce certinho, tá vendo? É certinho, é exato. Por isso que o outro, que tem o bico um pouquinho maior, eu acho que ele não entra, né? Ó, fechou. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, olha só. O que tem de observação é o seguinte. No primeiro teste que eu tentei fazer, no primeiro teste que eu tentei fazer, eu estava com a câmera acoplada aqui na frente, e então ele não estava... Eu percebi que faltava pouco, né? Para ele encaixar. Mas... Mas ainda não tinha nada para eu testar. Agora, como eu tirei a câmera daqui e passei para o outro, deu para fazer o teste. Agora, o detalhe é o seguinte. Esse outro aqui também é 58, tá? Os dois têm a mesma medida. Eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu já acoplei a câmera aqui. Mas antes de acoplar, eu fiz o teste aqui, tá? E... Esse não serviu. Esse aqui, ele faltou muito pouco para conseguir... Para conseguir entrar. Mas não entrou. Porque o bico dele é um pouco diferente aqui. Ele é mais saltado aqui na frente. Vou tentar colocar os dois aqui. Mostrando de lado. Ó. O bico é mais... É mais saltado. Esse de baixo, o bico é mais saltado para frente. Então, assim... Muito embora eu esteja afirmando aqui que um capacete 58 vai caber embaixo do banco, é importante você observar qual é o tipo de forma, qual é o modelo. Isso significa dizer que nem todos os modelos 58 vão entrar embaixo do banco, certo? Esse aqui é um modelo bem simples, bem padrão. Esse aqui, ele entra aqui, ó. Tranquilo, com muita tranquilidade. Entra justo, na verdade. É tranquilo, mas é justo, ó. E você consegue fechar. Espera aí que não encaixou direito. Ele pegou na ferramenta aqui. E você consegue fechar. Beleza, pessoal? Ó. Opa, peraí. Fechou. Beleza, pessoal? Então, está respondido. O capacete 58, ele... Você consegue colocar, né? Embaixo do banco. E consegue fechar. Mas você tem que se atentar qual é o modelo de capacete que você tem, tá? Nem todos os modelos... Se ele for como esse aqui, que o bico é um pouquinho mais saltado, então, por muito pouco, ele não coube. Beleza, pessoal? A viseira desse aqui também, ela é mais saltada pra frente. Então, eu percebi que talvez ia entrar pegando um pouco a viseira, alguma coisa assim. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Eu tenho uma sequência de vídeos aí que eu estou devendo pra vocês, mas nenhum deles foi esquecido, tá, pessoal? Estão todos anotados aqui. Estão os skets todos montados aqui já pra gente gravar. E eu vou dar sequência nisso aí, beleza, pessoal? Então, por hoje, é isso aqui que eu tinha pra falar. Estou pagando essa dívida aí com o Carlos Vieira aí de BH. Um grande abraço pra todo mundo aí de BH, Minas Gerais, beleza, pessoal? Então, até a próxima, pessoal. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreva no canal, compartilha com a galera, com o pessoal que você sabe que se interessa por esse conteúdo, por esse mundo das scooters. Compartilha com a galera, ativa o sininho lá nas notificações pra você receber as notificações dos próximos vídeos. E um grande abraço, pessoal. Até a próxima.